Eita, começou já. Hoje não tem face e cani, gente. Por quê? Porque tem que contar uma história. Porque meu contador se rebelou contra mim. Mentira. Conta a verdade. É muito rentável o contador. O Douglas apanhou do namorado dele. Com certeza. E aí ele tá com a cara machucada. Não sei se vocês sabem, mas o Douglas gosta de meninos. E ele apanhou pro próprio namorado. E o namorado tava de preconceito com ele. Mas como assim? Se o namorado... Então assim, a gente quer dizer aqui que nós do Capitão Nabu somos contra qualquer tipo de preconceito. Por que você tá falando de som? Por que você tá falando de som? Por que você tá falando de som? É tudo porque você fica no celular de inteiro. Final das contas. A gente quer dizer que... Fora a T, né? Eita, sim. Os negócios sem querer, mas tudo bem, né? Sem querer nada. Tá tudo muito tranquilo. Esse cubinho me lembra o símbolo de uma empresa de videogame. Ninguém te perguntou. Eu acho que é do Unity. Ninguém te perguntou. É, do Unity apareceu. Ninguém lembra, né? Eu tô falando de daninha, tá bom? Gente, pode não parecer, né? Pra vocês não vai parecer, mas faz muito tempo que a DJ não grava. Acho que faz pelo menos duas semanas. The-Uni, Ga-Ni, 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 Ga-Ni. Que só dá som, a minha música de Ni, Ga-Ni, Ga-Ni, Ga,Ni, Ga-Ni, Ga-Ni, Ga-Ni. Você lembra que eu fiquei tentando ele nessa área pegar um item? É, eu descobri um objeto de um item. No próximo episódio... A gente continua onde? Ele fica falando que Irabirina, mas às vezes está demorando, mas também o tanto que ele tem mal pra pegar os item. Um outro episódio, foi praticamente o episódio inteiro Se eu errar, tem que voltar Pegar o item Você gostou da minha música de Nini Liga? Nini Liga, Nini Liga, Nini Liga, Nini Liga Você tem que ficar com o violãozinho tocando Nini Liga, Nini Liga, porque você falou Nini Liga Nossa, quando ele falou tipo Nini Liga Eu lembrei do... Sabe aquele negócio do... Nini Liga Sabe aquele... Aquelas três crianças? Eu acho que eu já coloquei como... Calma, eu acho que eu já coloquei como capa do nosso grupo Dos DDD, que antes de... Eles poderiam fazer de novo e nos contratar Porque ó, Douglas, Daniel e Danilo Nini Liga Poderia nos contratar, contrata aí Faz aí de novo comercial com a gente aí Quantos anos faz que não tem esse comercial Passa no DDD Não interessa, tem que ter de novo Nini Liga, Nini Liga, Nini Liga Os animes antigos não ta voltando As séries antigas não ta voltando Por que o DDD não pode voltar? Que preconceito é esse? DDD Vamos falar de Dragon Ball Super De novo? Do filme Que depois vai virar provavelmente uma saga do... De Dragon Ball Super Você viu o trailer que eu passei? Vi! Meu, achei o trailer muito legal Do Broccoli É Mano, o que vocês acharam do Brawly ser o vilão? É, não lembro Eu acho que é um jeito que eles quiseram de fazer o Brawly virar finalmente algo canônico Eu gostei Teve gente que não gostou, mas eu achei fantástico Eu acho que filme é meio... Não, mas os filmes agora ta seguindo tipo Não, mas os filmes ultimos... Não, mas os filmes ultimos... É que eles fizeram no anime, Nini Liga Ah, vou... Põe a história Põe a história Caindo infinitamente Não, mas agora é tipo Eles não to mais fazendo filme tipo Nada a ver assim Ah, tomei o filme Antes isso fazia Eu achei bom tipo Por que o Brawly é tipo É um personagem muito legal velho E tipo, eles desperdiçaram Não, vai pro ultimo Não, vai pro ultimo Se não conseguir eu vou pra história Ixi Para o Lil E eu tento da outra vez Eu vou chamar ele de Brawly O Brawly é muito tipo Ah, não lembro quem é Eu sei que ele existe, mas não lembro nem Teve três filmes com ele Por que não o quarto? O terceiro foi muito tosco Porque teve o terceiro que foi tosco demais Porque ele era um Brawly tipo Ele era tipo Um Magosmo Ae 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 Ou Ae Ae Mais esse menino é muito bom Ae 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 Ai meu deus Fica na sua ai que mais tarde é você ai que eu vou estar xingando Eu que to sofrendo hoje aqui Eu vou apanhar, já to falando faz muito tempo Joga... Já to aqui pensando qual os controles Pelo amor de hoje Pelo menos conseguiu agora Ele vai cair de novo Não é só não ir pro lado errado Aqui é o lado errado Aqui tem cara de novo Você me daria um ovo Um ovo Quer que eu te dê um ovo? Eu te dou um ovo né Eu tenho dois que eu Meus ovos são preciosos Ih não vai achar Se eu precisasse de doação de sangue Você doaria? Se eu precisasse da cornea Não Dá pra doar a cornea Ai eu sei Mas tipo como assim doar a cornea? Você não fica cego não Não, você vai ficar cego né? Ah então Doar a cornea Vocês doariam o rim Ele doaria uma dele Todo mundo ia ficar caolha aqui Menos eu Não, eu ia ficar com os seus redores Eu ia... Não, mentira Eu ia jogar um deles fora Agora Nós três ia ficar caolha pra gente combinar Cada um ia poder ser um personagem de anime O Dong seria o Zoro Ningo, amiga Vocês doariam o rim pra mim? Não Não Mas tem Dongs Não, tipo É meio zoado viver só com ele Vamos lá pra história E se eu morresse? Então... Mano, você tá falando Mas você tem pais, mãe, irmãs? E daí? Se ninguém for compatível comigo? Mano, se só a Fabian for compatível Muito dificilmente... Não, eu sei, mas muito dificil Eu dano ele pra você Não, não é pra você não Vai Porque o que você tá fazendo? Qual é o seu sangue? Eu não sei Boa, boa garoto Mas a grande chance de ser O Oh tá, sou O também, Dongs Bora lá Por causa do tipo sanguíneo A gente não falou disso a última vez Não, falou na F Então, na F Tô falando Nem lembro Só isso que eu sei Tem grande chance de ser O Por causa do sangue dos meus pais Ningo, ningo Eita Bom, o que você tá fazendo? Agora eu tenho que ir pra área nova Que o mapa me indicou Você já tinha matado a Miriam, né? É Graças Aqui tem uma passagem secreta Ui 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 não, agora é Switch Suiitch Pera, pera Leio aqui uma mensagem de um fã Oi, tudo bem? Eu gosto muito de vocês Principalmente do Danilo Ele é muito gato Obrigado Observação, é antigo da gente Não é não Eu tô lendo aqui, ó Não tem essa mensagem Eu lembro Ele tá... deixa eu falar aqui o que o Dini tá falando Não, ningo, ningo Ela tá perguntando Como é que foi o Anime Friends? Vamos falar do Anime Friends Então Como foi o Anime Friends, Dani? O joguinho ficou enchendo o saco antes do vídeo pra gente fazer um vídeo do Anime Friends Mas não precisa de um vídeo só pra isso Como é que foi, Dani? Foi... eu tô ocupado aqui Tá ocupado aqui? Como é que foi o Anime Friends, Douglas? Foi muito legal Só tinha quatro lojas É, essas lojas eu não sei o que aconteceu não, gente Foi horrível assim Lembra uns dez episódios atrás que eu cheguei nessa área? Lembra Agora eu posso ir avançar nessa área Eu não lembro, na real Ah não, você não Ah, essa não é a caverna mais... Eu posso... eu não posso dizer o que que é isso Esse lugar parece perigoso Eu quero encontrar o mestre o mais rápido possível Mas precisamos tomar cuidado Quanto tempo eu não faço falta ali? Eita Fechou atrás Ah não A entrada tá selada Ah, tá ok Se a mestre tá na frente da gente Não importa o que acontece atrás da gente Ai meu Deus A Shuri Não vai ser... É, não vai conseguir ajudar a gente agora Nós estamos sozinhas agora Mestre, por favor, fique bem Eita Ai meu Deus Sai Ai meu Deus Mas não foi o que os milagros iam ser mais difícil? Ia, mas esse não é o que eu vi Esse é um cara que eu já derrotei Vamos ver Ah, ganhei um jogo novo Comcast Essa franquia de lixo Só o joguinho gosta de traíba Uhum 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 Justo não era o que eu queria Meu Eu fico achando um absurdo isso Porque ai vai ver A loja que tinha assim Era daquelas Aqueles bonecos com cabeção Que eu odeio Como é que o pessoal compra aquilo? Como é que o pessoal compra tipo O cara naquilo? Eu fico Mas enfim Será que eu... Dependendo do boneco Ata que compra ai Ah sabe Depende Ai o... Você vai morrer não não? Acontece de vida menininha Te... Teve um show ai Eita 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 Uhum Tá com truque Tá Ok Mata essa desgraça então Como é que foi pra você o show? Hatsumi me pô Uma imagenzinha da Mibon Então, teve aquela falha né Que a gente teve no primeiro dia Que eles colocaram Eles estavam com problemas técnicos Foi no sábado isso No show das 14 Das 16 Da Mibon Eles colocaram um... Um vídeo... Dos outros shows E tiraram os hologramas Só pra... Usar alguma coisa na... Tem uns problemas técnicos lá Que sei lá o que que tava acontecendo Eles falaram que o projetor Não tava sincronizando com a música Sim Aí a gente ficou um tempinho lá Aí tava todo mundo começando a ir embora assim Sim Aí a mulher falou Vai começar gente Aí todo mundo entrou tipo Eu não duvido que se a galera Não tivesse ido embora Eles iam deixar o vídeo até o final do coisa Mas aí a galera começou a ir embora Aí eles arrumaram Mas eu gostei do show Mano, na hora que a gente foi pegar o ingresso Bem no comecinho da F Assim, a gente tava na fila assim, gigante assim Pra pegar o ingresso Aí os cara falou Ah não, vamos organizar melhor essa fila né meu Sim, verdade Aí os cara pegou as pessoas no final da fila Pra colocar na frente da fila Qual que é o sentido disso É porque a fila O local pra fila era pequeno Então a fila tava virando tipo um caracol Aí o que que eles fizeram pra arrumar Eles pegaram tipo o pessoal que tava no meio do caracol Que eram tipo os últimos Aí eles começaram a arrumar a fila Tipo assim Aí passou 500 mil pessoas na nossa frente Ou seja, as pessoas que tavam antes ficaram tipo panadas lá Isso foi errado Então né Mas depois a gente também foi no show na segunda E aí já foi bem legal Que aí ficou tudo certinho e tal Tinha que a segunda foi de grátis É De grátis Aí o... Aí apareceu lá um outro bolzão lá do Daniel Meu, teve a música da... 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 Da Abadia lá que o Daniel gosta Nossa, teve uma música da Luca Só que o Daniel ficou muito pé da vida Opa, Daniel perdeu Porque... Colocaram uma voz Que não era da Luca Era uma versão estranha Não era da Luca E aí o pior é que as duas meninas que tavam lá também É... Encenando lá na frente As duas... Cospa aí lá Uma tava de Mick E a outra não lembra de que Era uma... Elas ficaram tipo... Personagem inventável Elas ficaram tipo... Meio que sem saber o que fazer É... Elas ficaram tipo... Eu acho que não é essa a música, hein, meu Aí ficou tipo meia hora lá assim Eu acho que não é essa a música nenhuma aí, meu Aí elas decidiram dançar mesmo assim Aí o Daniel ficou muito bravo Só que... Eu acho que não foi a versão da música que elas treinaram Porque tipo... Elas ficaram muito perdidas na hora assim Na hora de dançar E a música ela acabou É, dava pra perceber que elas estavam muito perdidas assim Porque não foi a versão que elas tinham treinado Sim É, elas ficaram lá, né Pode ter gente que pensou que elas não tinham treinado pra dançar Mas é que elas... A música que elas zoaram, né Eles botaram uma versão X lá Ai Aí a gente foi nas lojas lá de... De mangás A Nenpop sempre linda, maravilhosa Comprei dois da Tabuki do Ampção A Nenpop sempre, tipo, tem todas as coisas lá Tipo, não tem, tipo, falta de algum mangá Ou alguma coisa Isso, ele tem muito... O que... 80% era do Coiso lá Eu esqueci o nome da série, ó Ó 80% da Nenpop era do mangá lá Eu acho que não Esqueci o nome do mangá Madoka? Não era Madoka Era Madoka Tem bastante da Madoka Tinha... Um monte de outro New Game No Life É, era isso isso Era No Hard também Tipo, mano Sei lá 70% do negócio era isso Aí o... A JBC voltou, né Finalmente, aí Depois eu acho que umas treta que teve Ahn... E eles... É diferente, gente Tipo, eles... Eles não... Não fazem, tipo, uma lojinha lá dentro Que você entra e fica vendo os mangá Eles meio que vendem de uma forma Que você tem que entrar numa fila E você não encosta em nenhum mangá, tipo Tem lá, assim, um estante Assim, com um mangás Isso, acho meio bom Tem que ver o mangá lá E pede, tipo Eu comprei o primeiro de Boku no Pika Aí é bem organizado Primeiro capítulo Primeiro volume, quer dizer Pelo menos isso é organizado Ahn... Aí depois, tipo Você... Fala o que você quer Eles fazem lá, tipo Um negócio pra você pagar Você tem que ir na fila de pagar E depois na fila de pagar Você tem que ir na fila de retirar o negócio Tipo É mal exame É mal enjoado É mal enjoado E a Panini também Tava lá com as coisas A Panini eu comprei o de Jojo Aquele não é a história inteira do primeiro É, eu notei depois que eu comprei Ele é tipo metade Eles fazem tipo um quadrado De uma forma Que É melhor pra você andar Na... Na Panini É meio que Eles conseguem de uma forma Que fica O custo do redor muito curto E aí fica o momento de caminhar lá É sempre do mesmo jeito que eles fazem Mas o maior problema na verdade dessa AF É que não tinha nada de loja Sim, gente Eu não sei o que aconteceu com as lojas Sempre teve em toda AF Ó Ó Tinha loja que tinha Vários figures Não tinha Tinha, sei lá Máximo Máximo Dez estandes Máximo E tipo Tinha uns estandes E a maioria era de K-Pop Era de sei lá o que E aí tinha uns de Camiseta Só De camiseta e de K-Pop Basicamente Faltam aqueles que costumam ter Anel Algumas coisas Que costumam ter Shirozaki sempre tem Copagi sempre tem Tem aqueles que tem até Como fala Sabe baralho É De anime Tipo Não Baralho Baralho normal que a gente joga Mas tipo Com arte de anime e tal Não tinha Não sei por que Talvez eles tenham mudado alguma coisa No contrato Que tipo Muitas lojas falaram Ah não vou querer isso não Rapaz Muita coisa Eu acho que muita loja não foi por causa disso Eu lembro que tinha até loja de DVD Até no Ressaca Nossa no Ressaca tinha muito mais loja do que isso No Ressaca Muito mais Ah e no Ressaca tinha as lojas Sempre tinha sabe Tinha PS Party Até que tinha o Coisa da Luka lá Que o Daniel comprou a pelúcia lá Cheio de buraco Para Mas Loja realmente Não teve isso na parte Não tem isso Eu não sei A maioria era de camisa E ai tinha aquela dos bonecos de cabeção Eu acho que foi por causa da monocracia mesmo Foi bem chato isso Mas eu acho que esse foi o pior do AFX Sim O espaço era imenso assim Cabia a loja O espaço era excelente De sobra mano Sei lá Toda vez que eu vou Me dá a impressão que tá diminuindo os cosplays Não sei porquê Teve do Faenda e tá bom Teve a Aquela garota que tava de Gaios Aí ela Ela tava dando risada com as amigas que estavam zoando Aquela parecia Que tinham chamada ela de Roy Ai o Mas sei lá Cada vez me dá a impressão que tá Menos cosplay Sei lá Eu lembro de nas primeiras vezes Tem muitos marcas E é engraçado Porque sempre aparece pessoas falando Ah meu primeiro cosplay e tal Ai você fica pensando Caramba era pra tá aumentando né Mas não E o negócio é que tipo O lugar era muito grande E as coisas eram bem espaçadas uma da outra E ai tipo Dá mais a impressão que tava vazio sabe O anime fez Tá bom que não Que era um lugar super lotado Tipo apertado também né Mas tipo Dava a impressão que tava muito vazio assim Sim Mas até que achei positivo isso Porque Ah nossa Ficava toda uma creme foi empurra É sim E também a questão da praça de alimentação tava melhor Mais cadeiras Ah só é caro né Sempre foi É sempre foi É caro Não tem jeito É caro sempre foi Os caras metem a faca Metem a faca mesmo Ahn Ah é Save port Ai o que eu tava vendo assim Que tinha muita cadeira A gente não ficou procurando cadeira Você viu A gente já sempre tinha assim E antes Nossa eu lembro nos primeiros AF É porque tinha pouca gente Ah não mas Mesmo assim tipo Tinha bastante cadeira Pelo menos no saco Pelo menos no saco Tinha bastante gente até Uh Eu lembro que nos primeiros AFs Meu tipo Não tinha cadeira quase Você ficava Como é que os caras colocam tipo Só isso de cadeira Não tinha Não tinha Em alguns lugares não tinha Nossa O negócio era ficar do lado assim Falando Você podia sair né meu Fazendo aquela pressãozinha assim Sim não E o pior é que Sempre tem aqueles que tipo Sentam mas não estão comendo Sabe Senta pra descansar Meu Meu Pra isso tem aqueles lugares Traz entrevista Pro seu cansaço moço Neliga Porque tem os As áreas de Neliga que eu gosto Que você fica vendo palestra Tal se senta Não vai pra esses lugares né Não vai pra gente só Mas o AF foi legalzinho até Tipo Eu acho que é bom Organizado Eu acho que o Organizado dela né Jaggi? Ah não Organizado dela Se tem uma palavra que eu não usaria Pra A AF é organizar Se tiver coisa da fila Já Cagou o negócio Ah não mas tipo assim Comparado a outros E você sabe que O negócio de pegar ingressa no show Ó Em primeiro lugar na Teve o show primeiro na sexta né Ah Ninguém tinha avisado que tinha Que pegar ingresso Então a galera que Que foi na sexta Teve que descobrir sozinho E O lugar que pegava era na loja oficial Tanto que a gente foi correndo pra Ir pra lá Aí no No sábado Do nada eles Decidiram mudar assim Pra Pra ser na frente do O Bagulho Organizado Não Não sim tipo Mas só falo organizado com a parada Outro assim Até que A fila pra entrar também Tal tipo Nossa Muito Antes eles Era muita bagunça as filas Tipo Não acaba essas menininhas não Ah não Ah não Eu não duvido que eu tenha que enfrentar todas Que eu já enfrentei Opa Eu vou fazer uma coisa só porque Ah não não pode Que isso Eita Pelo menos essas são Falsas Apesar de eu ter morrido Pra eu ser trouxa O que O que vocês acharam do De ter ingresso brax Do ref Opa Eu tô gostando de coisa grátis Mas eu acho que é mais porque não tinha gente Eu achei legal É legal Mas é tipo Triste Porque Eu acho que eles deram porque não tinha ninguém Ah mas é porque tu Meu É que Aí que tá Meu O preço dos ingressos tá cada vez mais caro Tá muito caro Você pega Muito caro Aí agora eles vão mostrar aqueles ingressos tipo De VIP sabe Que você tem direito a várias coisas A área de descanso Sabe o que Tá de O Dioguinho ficou olhando pra área VIP A gente ficou tipo Nossa Zoado isso aí hein Queria tá lá Caraca Aí você tinha também No show Você ferrou os trouxas que compram VIP Porque foi de graça os outros dias Você tinha Você tinha É no show Também você tinha a área VIP tipo É E esse negócio de dar de graça Ele basicamente é Chamar os caras que compram os outros dias de trouxa Olha o trouxa quem manda comprar A gente deu de graça Ah mas o AF Ele sempre é bom no final de semana Nos dias de semana é mais no meio Inclusive não tem tipo O mesmo pessoal Que As mesmas bandas É que a gente não quis ver bandas dessa vez Que a gente ficou no show da Hatsumi Mi A gente só ficou ouvindo É Tinha aquelas bandas que tava tocando as música de jimô Quando a gente tava comendo É então Mas tipo As melhores bandas Sempre foram tipo de sábado e domingo Mas aquelas bandas que eu vi mesmo do Japão assim Sabe Eu vi que veio aquele cara aqui O Lady Bird Que é o cara barbudo que se veste com roupa de empregado Que nem a Searo aqui Só que ele é a Searo barbudo Eeeeeee Mais um Mas eu achei legal assim Assim A questão do espaço Legalzinho Foi legal a parte dele de ter o ônibus de graça Olha essa cara assim Porque senão né fio Fica pesado né Só pegar o metrô e eu E aí tem os polvos Ah tá Deixa eu te chamar o bilhete do bolso Saco Bilhete do metrô Bilhete do metrô Ah Pronto Agora vocês sabem que eu pego o metrô Pra ficar tudo legal Vish Acho que a gente já falou isso alguma vez Só queria dar um detalhe sobre essas lutas Que as vezes quando eu tomo dano Eu recebo um debuff que Tem um zero na cabeça E quando eu tenho isso Ó tipo agora Eu não consigo Atacar com meu martelo Então é Tá bom mas que liga Pra quem tiver jogando Seguindo assim como um liga 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 Vai acabar não Tem que acabar em prisão de já meu Nossa Aconteceu Vai até Vou fazer assim Vou até chegar no No save point Ou até morrer Torre Liga 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 L Mas é caro esse bagulinho É por isso que eu só vou comprar uns É por isso que eu só vou comprar uns É por isso que eu vou comprar só uns Que eu quero O meu Só falta Só falta o Yamato agora e a Karen E aí fechou Aí caso eu esteja trabalhando bem Ganhando bem assim Quando sair o Jugo Talvez eu tente também Por que eu gosto do Chimitaka O que é Chimitaka? O que é Chimitaka? Sasuke, Jugo, Karen, isso e isso Ah Não moça, eu não quero o coração Não Sai com o seu amor pela Ali a gente é tipo Reboca isso Eu achei engraçado outro dia Que eu descobri que no Curb de 64 Tem uma fadinha Que se chama Ribbon Também Acabei de ter uns chefes meio capeta E o que a gente tem a ver com isso? Curiosidade que eu coloco aqui na tela Pra você ficar mais interessado Na telinha do seu computador Eu tenho interesse Eu tenho interesse de ver o unboxing Já se inscreveu no canal do Capitão d'Avol Esse canal de Jugo Já se inscreveu não, ô demônio Eles iam ficar animados Se inscreve agora antes que eu mate seus pais Eita Ó, escuta o barulho ó Ó Isso aqui é o barulho do negócio Deixa eu ver a tela por favor Deixa eu ver a tela Olha que mentiroso Tapa ele ver a tela Porque ele sabe que ele vai perder Aí ele fica arrumando desculpa Eu não vou perder Porque o Daniel é um péssimo perdedor Olha a minha vida Olha a minha vida Olha a minha vida Tem mais, tem mais Calma Eu sei que tem mais É assim Ah, menino é que tinha medo de sair na hora Olha, olha, vai dar meia hora de episódio Assim não dá Chega de garotas Pior que a gente vai gravar a Samankagura ainda hoje Caralho Chega de meninas Só menina saudável Eu quero meninos dentro do Toco Gente, vocês lembram? Talvez eu não lembro Porque a gente era criança Que foi o que eu via Eu fiquei tipo O que? Mas o pessoal fala Que tipo É, antigamente Quando a menina tinha um bom corpo Digamos assim O pessoal falava Olha, essa menina tem uma boa saúde E tipo A menina que não tinha Falava que não tinha boa saúde Eu fico tipo Como assim? Você não tem uma boa saúde, Dog Porque é só saúde Porque eu não sou menina É pior ainda Aí eu fico falando Como é que eles mediam Saúde da menina Tipo assim Pelo corpo Sabe assim Se tinha Se era bem Eu sabia que essa pessoa é saudável pelo corpo Ué Mas tipo A menina tem Ué Dioguinho Aparece externo né Dioguinho É A saúde afeta seu corpo Eu sei Mas a menina tem tipo As coisas grandes Não quer dizer que É saúde E a outra que não tem Não tem saúde Entende Quer dizer que ela tem muito leite Leite é saudável Eu sei Eu sei Mas falou assim Não tem nada a ver isso Se ela tem a bunda grande Quer dizer que ela caga bem Se você cagar bem Você tá bem Saúde A outra Verdade Fala aqui Daniel ainda Concorda Se você não caga Você fica mal da saúde Vai falar que é mentira isso Olha o que eu tenho aqui pra você Sai Sai da minha casa Sai de baixo Uma coisa que eu ia falar Que depois A gente acabou cortando Que isso É quando Sai de baixo Eu não sei qual foi a reação de vocês Eu tava vendo um vídeo de Sai de baixo É mó engraçado Era mó legal Eu não sei qual foi a reação de vocês Mas eu achei legal Tipo quando apareceu o Sai no mangá Assim Até que enfim Vou colocar alguém no cara do Sasuke Porque esse time encaneu Que Era um personagem Que as pessoas iam Eles fizeram de propósito Para as pessoas odiarem ele Mas eu gostei Ele falava as coisas tipo Ah você tá gorda hein meu Chegava pra Ian E falava Você é gorda hein meu Tá sem saúde né É mas eu gostei Então ele foi feito Para as pessoas odiarem eles Mas eu gostei Mas tem coisas que as pessoas gostaram Lógico né Dioguinho É você né Diogu Não mas as pessoas gostavam Você gosta da Karen Não as pessoas gostavam As pessoas gostaram da barriga dele Você gosta da Tarja Você gosta da Camille Ou da Karen Porque eu olhei e falei Até que enfim Eles pegaram alguém Colocar num lugar de Sasuke né Porque ele não esclava Passa do corpinho dele Dessa barriguinha branca dele Ai que delicia Ai que delicia Parece um leite condensado O Saya é sortudo Porque ele ficou com a melhor menina do Ainda não é a melhor menina É a mais bonita Tipo Ela é a melhor menina Na verdade de menina Ela é a mais do garoto Sei lá quem que é melhor Não de luta essas coisas Porque a gente ta falando assim A Sakura é um lixo Não mas a Sakura é boa Eu odeio a Hinata A Sakura é boa Eita Mas a menina Não ela ficou boa Mas a menina Ela ficou boa Mas a menina Mas a menina Ela mudou de cabelo Eita Eu acho que essa é a ultima Não sei o que eu tenho esquecido de uma Ela mudou de cabelo ou to tendo epilepsia Ah não Falta a outra gatinha Mas ta ai uma coisa que eu senti forte Tipo as meninas Foram muito mal exploradas Tipo elas são fracas A Tentei Ela é fraca pra caramba Ela era do time dos cara forte Mas ela é uma fraca Não sei depois agora Porque tipo Elas lutam Mas tipo a Tentei Ela ficou com as armas lá Que teve na pierre Foi aquela coisa que prende Que soa O que adianta Se ela não tem chakra Pra usar isso A chakra vai ter Tipo Não vai Tipo Quase morre toda vez que usa Mas ela vai Que adianta Então ela ficou um pouquinho apelona Com aquela coisa Que adianta Que adianta A Hinata Ela ficou Ela é um lixo Ela ficou fortezinha Mas não é Só porque ela é Hyuga Ah A chakra ficou fortezinha A Temari Sempre foi forte Tipo assim Ahn Quem é a outra menina A Hino Que não ficou também Claro lixo Essas meninas são muito tipo X A Karen é forte Opa Acho que é Opa A Karen é a mais forte de todas É Das meninas Ela é a mais forte Ela luta muito Ela luta muito Não é a menina Que ela é a mais forte Das meninas ali Ela luta muito Não Lógico que é Lógico que é Só que essa é um fanboy Não é Ela tem aqui poder de cura Na dela Tá mas e de luta De luta Ela destruiu Aquela estatua de Mokotão Do Tobe Que estatua? As correntes As correntes Você não lembra Que ela tem Porque ela no Zuma Que tem o Naruto Só que o Naruto não tem as correntes Porque o Naruto não trouxe De luta Luta Você não lembra Que ela destruiu Não tem drama Que temDина E você não tem Mas woman Caranja Você né Terjeito Que linha São marinhas Porque ela destruiu E essa é que era Você sei que você Tem medo Ali no hai tipo morre né, ai a Sakura vai lá tentar ajudar o Naruto, ai a Karen e o Orochimaru junto com o Jutsu e o Jutsu vão atrás do Sasuke ai o Tobi ta lá com, que na verdade não é o Tobi, é aquele quando o Opto era menor, ele tinha tipo, sabe quando ele colocava tipo uma armadura de um dos Jutsu brancos ahn, ai o, essa armadura que ta na verdade controlando Yamato, ai a armadura ela invoca aquelas estatuas, zona grandona do, que nem o Hashirama fazia, ai tipo, que Hashirama? o Hashirama fazia, tem que fazer isso? não, mas essa estatua era de madeira, ai o, ai o, ai a Karen fica pro Tasuke, não deixa eles ir, ai ela vai pra cima, ai ela, ela, sem intenção, libera as correntes, ai destrói, tipo assim, continua sendo nuque o negócio, ela é mal forte, tipo, é só nesses casos né, que é meio especifico assim não, mas se ela conseguir usar correntes, ela fica forte, tipo é não pisou né ela é, ela tipo, ela é a menina mais forte daqui ela é a menina mais forte daqui é sim é a Sakura que eu acho mal ruim dar um pau nela não dá, 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 dá cura em mim bota as duas pra lutar pra saber o que acontece se a Karen soltar as correntes, acabou a Karen não faz nada, pô é que você não ta lembrando, é só uma você não ta lembrando você não ta lembrando de que ela destruiu esse estado você não ta lembrando você é fanboyzinho, tchau eu sou fanboyzinho não vou conversar com fanboy não a Sakura não conseguiria destruir aquela eita o que que é isso exatamente eita uma carinha feliz um emote um hit saiu com metade da vida olha mano 35 minutos ta absurdo isso vai dar quase dois episódios em um sacana ta andando vai dar dois episódios em um uuuuuh olha três olha três é sacana que eu fico quando o Dioguinho fala das esposas dele e ainda a gente precisa virar mais oito episódios de Serankaguro ah não vamos gravar nos quatro que que sim você ta cumprindo isso? imagina nois ai também a gente vai ver se eu tô assistindo no Serankaguro eu vou revelar a bomba a bomba a buuuuuh ta bem um drama de james não você vai ter que colocar você vai ter que colocar tipo o Kulinis pro o Dioguinho quando colocar sonho de bomba ai você coloca o Tuflis pro Dioguinho ah eu posso que vai ser coisa zoada sim mesmo ai tem que pensar tanta vez que eu falar assim olha a bomba ai você tem que colocar alguma coisa ou sei lá cai numa bomba assim tuuuuuh fala no que que é relacionado assim é ah posso que vai ser coisa zoada não não é coisa zoada não é coisa zoada não é coisa zoada o Dioguinho gente é o mais dramático de nós três meu Deus é por isso que eu to fazendo teatro é mas não nesse tipo de dramático Dioguinho dramático tipo ai meu Deus ai meu Deus socorro meu cachorro fez cocô mas que eu tipo pô Dioguinho pô Dioguinho nossa você já ta fazendo a coisa não não tem um save aqui né me diz que tem por favor eu vi o autosave ali save 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 iiii 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 cara que não hein iiii iiii ah tudo bem é você é só é só uma avião instantacionada é só garota que foi praticamente o final boss um doce é um absurdo isso que o Daniel a propósito faz GURDO era um episódio é que veio aqui mano um jornal a gente deu um jornal junto e eu vou dar um resumo olha bem estar conheça os benefícios da caminhada essa menina tem saúde ai eu também é é mas eu fico tipo mano como é que a pessoa fazia isso ah deixa os datamentos se eu quiser saúde mas sabia que tipo na antiguidade eles valorizavam as mulheres gordinhas porque quer dizer que tipo as pessoas que tem todas as pessoas tipo até os homens eu lembro os mamilos maiores e os quer dizer que tinha mais mais condição de alimentar o filhotinho sim eu lembro que na antiguidade tipo as pessoas é gordas bem gordas elas eram tipo consideradas melhores porque elas tinham dinheiro com a comida tipo assim tipo na Grécia antiga né tipo porque se você era gorda é porque você tinha muito dinheiro você tinha muita comida é porque você vê em filmes rei é tudo gordo sim ai você pega ai fala que tipo e eram também tinha uma as pessoas falavam que eram mais inteligentes porque se tinha mais dinheiro tinha dinheiro pra cultura tipo assim porque não tinha livro né e tal mas podia acessar coisas e tal ai falavam que quem é os gordos eram tipo os tops assim mas o que você vê nos filmes assim de idade média não é nada comparado ao que era na idade média de verdade ó os benefícios do tênis e da natação eu queria fazer tênis eu fui atrás mas era muito longo eu fui atrás mas ele fugiu eu queria quando eu era menor porque era do mario tênis eu gostava do mario tênis eu era do mario tênis quando eu era pequeno eu queria se escutando pra falar pra minha mamãe que eu queria se escutando o menininho você não sabe os menininhos que eu tenho só lá nas florestinhas eu passei aqui do meu lado só uso só uso exatamente não mas eu era parte tinha um amigo meu lá da faculdade que ele ele era escoteiro ele já era tava mais velho e a escoteira eu te mando medalha tipo ele ia pros negócios ele fazia desde pequeno o meu você sabia que o Tarzan ele é irmão da Elza? do Frozen? não não sei ele é o diretor mesmo fake news não tô falando sério é sério? é sério porque tipo sabe quando a Elza perde os pais eles foram lá navegar no naviozinho e aí eles naufragaram e aí depois que eles naufragam eles param numa ilha e nessa hora que eles naufragaram a mãe tava grávida e aí eles tiveram esse bebezinho e quem é esse bebezinho que eles tiveram na selva? é sério? não porque assim vocês sabem né que esse filme da Pixel e da Disney e tal vocês sabem que tem né uma teoria que tem tipo toda uma ligação todos eles não mas é o próprio diretor mesmo que ele falou que eles são irmãos não sabia disso tem um save né e tal porque ele não tem poder será que ele vai ter poder? ela não tem poder ah mas eu acho que no Frozen 2 chega de meninas mas é verdade mas eu acho que no Frozen 2 que sai no próximo ano acho que vai revelar que ela vai ter algum poder aí se você ver que os pais do Tarzan lá no filme do Tarzan comparando com os pais da Elza eles são os mesmos eles são iguaizinhos aí tem umas outras provas lá que mostram nos filmes então tipo porque assim falam né que o filme da Pixel e da Disney vocês assim tem assim procura no Youtube aí tem uns vídeos aqui explicando isso tem vídeo até explicando sobre todos os filmes se ligando aí fala aí eles explicam que eles que faz tipo tudo uma questão que é tudo uma ligação eu sei que a a menininha lá do do Enrolados é a Rapunzel eu acho a Rapunzel é prima da Elza acho que os o pai eu acho que é irmão do pai da Elza não é assim até que no Frozen ela aparece a menina do Enrolados a Rapunzel então vem vem em algum lugar do Youtube aí ela aparece mas é confirmado isso o Tarzan e Elza são irmãos depois passa pra mim Elza e a Ana aí o Tarzan é o Kassuminha é mal legal tipo porque aí tem umas coisas que assim nossa mas é meio creepy imaginar que os pais morreram comidos por uma onda sabe os pais da Elza porque eles conseguem ligar sabe aquele filme carros que eu sou de carros eles conseguem ligar e falar que a humanidade acabou e aí só tem os ah droga tipo é isso olha Daniel eu sei eu sei olha Daniel você quer ajuda? eu sei eu sei chega eu sei eu sei eu sei chega de menininhas apanhando mano parem de ter vindo apesar de que vai ter mais daqui a pouco olha o menino desgraça é verdade eu tenho que botar o episódio de hoje no Youtube quase esqueci hein menininho fazendo isso ao vivo colocando o episódio de hoje no Youtube aí sim né apesar que esse episódio aí de Dabiri vai sair uma década depois nossa fui destroçado tamper tem o não 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 tem um tempo não. Próximo episódio Daniel. Chega! Lembrar do próximo episódio pra usar o... o quick save. Porque eu não salvei... coesada. E não jogar esse jogo depois. É gente, então... Por hoje é só... Falta pouco pra essa área. Falta tipo bem pouco, ó. Dá pra ver pela distância. O Daniel vai terminar na próxima semana aí, no próximo mês, no próximo ano, não sei quando, mas vai terminar. Vai saber quando. Mas é isso aí, né galerinha. Falou! Tchau seus demônios! Tchau! 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 Tchau!